Uma boa alimentação, uma saúde plena, uma espiritualidade alinhada, um relacionamento feliz e próspero. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que aterroriza a mulherada, né? De todas as idades, eu diria, né? As mais maduras do que as mais jovens, que é essa questão da flacidez na pele, envelhecimento precoce ou não precoce, ruguinhas aqui, ruguinhas ali e também problemas ósseos. Hoje eu trago aqui pra vocês uma dica maravilhosa que eu coloco na minha vida, que eu uso já há anos, que faz toda a diferença pra eu estar aqui com 47 anos, com uma pele super firme e sem rugas, né? Porque se eu fizesse tratamento no rosto, vocês perceberiam. Então, assim, eu estou com a minha pele ainda natural e pouco envelhecida. Eu vou contar pra vocês o segredinho de eu estar assim tão bem com 47 anos. Pra você que é mais jovem, de eu estar tão bem assim com 47 anos. Pra você que não me conhece, me chamo Vivian Pozo, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha. Eu estou aqui no meu canal pra passar pra vocês tudo aquilo que dá certo e funciona na minha vida. Uma coisa tem ligação com a outra. Uma boa alimentação, uma saúde plena, uma espiritualidade alinhada, um relacionamento feliz e próspero. Tudo isso unido faz de você uma mulher realizada, feliz e linda. Existe uma grande discussão no mercado de cosmética, ou até mesmo entre médicos, tá? Colágeno ou silício? Eu fiz assim as minhas pesquisas. Sinceramente, não tive o hábito a minha vida toda de usar colágeno. Na alimentação, talvez, mas não consequentemente colágeno. Então, eu estou com 47 anos, minha pele está ótima. Não é a pele que eu tinha quando tinha 20 anos, mas eu não tenho flacidez, né? Então, pra quem me segue diariamente no Instagram, dá uma olhada nas minhas fotos, eu estou sempre ali compartilhando. Se eu estou em festa, se eu estou em praia, se eu fiz alguma postagem de biquíni, você pode ter certeza que ali não tem Photoshop. Aquilo ali é tudo natural. Não sou uma mulher perfeita com 47 anos que eu tive filhos, mas estou muito contente com o meu corpo, com a minha pele, como ela é no dia de hoje. Como eu disse, eu não optei pelo colágeno. O que eu uso já há anos é silício. Muita gente, né, defende o colágeno, que o colágeno é excelente pra pele, deixa a pele rígida, firme. Com certeza, ele ajuda muito. Mas, eu também conheço a versão de médicos aqui na Alemanha, que dizem que o silício, ele é ainda mais importante pra pele. Eu vou ler pra vocês um pequeno artigo, né, de uma informação que eu escolhi pra vocês lerem, o que que eles postam, né, com relação ao silício e o colágeno. E vou falar pra vocês a minha experiência, como eu uso silício na minha vida. Pera aí. Hoje eu estou aqui pra falar do silício, que é o que eu uso e que dá muito certo na minha vida. Então, eu vou ler esses dois pequenos artigos pra você ver. Qual é o efeito do silício? Além de ser aliado do fios, unhas, pele. O silício pode conferir benefícios à saúde dos ossos. Fato. Sendo capaz de, junto com outros nutrientes, prevenir a osteoporose. Uma alimentação saudável, ou talvez uma outra suplementação que eu vou dizer pra vocês, que agrega isso aqui muito. Com combate também à arteriosclerose e às funções cognitivas do sistema nervoso. Ou seja, ele aí, né, é um excelente calmante, ótimo pros ossos. Então, se você chega aí numa idade, começa a sentir dorzinha nos ossos, isso tudo pode ser evitado. Porque, assim, dizem-se que mulheres mais mágras têm mais tendência a ter osteoporose que outras. Não sei se isso aí é uma verdade ou se é um mito, né, eles falam isso. E, de fato, eu tenho muitas amigas na idade de 40, 50 anos, que começou a dar problema com a osteoporose. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema e eu controlo os meus ossos, tá? Mas por quê? Porque é que diz com a ajuda de outros nutrientes. Uma coisa extremamente importante para os ossos, que você tem e deve que suplementar, é a vitamina D3 e a vitamina K2. Ah, no Brasil tem sol, diz, sim. Mas você toma sol todo dia na sua vida, 15, 20 minutinhos? Não, a maioria não toma. E a vitamina D3 é extremamente importante para os ossos. Porém, se você usa ela, tá, sem a K2, esse cálcio vai ser retido nas suas artérias. E isso o que vai causar? Mais cedo ou mais tarde, vai entupir as suas veias, te dando uma probabilidade grande de dar um infarto. Infarto. Muitas mulheres têm infarto nos dias de hoje, chegando aí aos 50 anos. Nunca use a vitamina D3 em complemento, tá? Vitamina D3 sem a vitamina K2. Mas essa vitamina vai fazer toda a diferença na sua saúde. Você não vai ter problema de osteoporose. Você tem um silício que é maravilhoso para a sua pele, para as suas unhas, para os seus cabelos. E como que eu uso esse silício na minha vida? Eu compro aqui um orgânico, que ele é um líquido, que eu peço ele no Amazonas, aqui na Alemanha e no Brasil também deve ter essa forma de silício que eu uso. Eu tomo ele um tanto assim, mais ou menos, uns 50ml todo dia em jejum. Porque a absorção é muito melhor, então para mim é o primeiro elemento. Primeiro eu tomo um pouco de água, depois eu tomo o silício. Aí eu faço uma pausa e vou suplementando as outras coisas que eu tenho hábito na parte da manhã. Então assim. E como outros nutrientes, né? Se você come carne, por exemplo, uma sopa de ossos de galinha, nossa, a galinha tem um colágeno maravilhoso. Fazer uma sopa com os ossos da galinha, principalmente, a coxa da galinha, esse osso tem muito colágeno. Então você vai ter uma fonte de colágeno muito grande, que vai potencializar demais o silício, né? Porque são duas coisas boas para a pele. Mas não é só a pele, gente, que é importante. Não adianta você ter uma pele linda, toda rigidazinha, né? Porque hoje você consegue isso com operações plásticas, né? Muita gente opta por essa opção, infelizmente. Você vai ficar, talvez, com uma osteoporose, né? Porque dizem que mulheres que usam muito anticoncepcional, a probabilidade de dar osteoporose também é maior. Quem não usou? Eu usei durante muitos anos, mas eu estou fora desse risco, porque eu cuido muito da saúde. Então eu vou ler para vocês também aqui um pequeno trechinho desse artigo falando sobre a diferença de um e de outro. Não para desmerecer, mas para você saber um pouquinho. Mostram-se os especialistas como funciona. Ambos atuam na melhoria da flacidez da pele, tanto o silício quanto o colágeno. Por via de ações cigenéricas, o colágeno mais eficaz para atuar na pele é o peptídeo de colágeno. Já o silício orgânico, né? Como eu falei, atua estimulando a sintese do colágeno endogênio. Então o que quer dizer? Isso quer dizer que não é questão que um é melhor ou pior do que o outro. Você pode suplementar os dois, mas você pode optar por suplementar um. É mais barato, não é tanta coisa que você vai usar no seu dia. E complementar com o alimento. Por isso, eu optei pelo silício. Por quê? Porque o colágeno eu posso ter ele nos alimentos. Então tem outras coisas aqui que eu uso que tem um colágeno muito forte. Então isso atua uma coisa com a outra. Mas pra pele ficar realmente bonita, uma pele jovem, sedosa, lisinha, eu tô falando da pele do rosto principalmente. Eu acho que o silício faz uma diferença muito maior, na minha experiência. Por isso que eu não uso mais colágeno. Eu uso somente o silício. E eu não posso reclamar da minha pele. Ultimamente eu ando pensando em começar a suplementar o colágeno, né gente? Porque é muita ousadia, né? Eu já vou fazer 48 anos e tal, né? Não custa nada colocar um suplemento a mais. Eu vou fazer isso, mas não quer dizer que você tem que fazer. Então opta por um e o outro. Se a sua questão é pele, saúde dos ossos, opta pelo silício. Aqui as pessoas falam que usam, né? Esse tipo de silício orgânico que eu uso, que as dores nos ossos desaparecem totalmente. Durante um tempo. Então vale muito a pena. O silício orgânico aqui na Alemanha, eu não acho ele muito em conta. Eu compro aqui um litro desse líquido. Me custa aí 40 euros quase. Entre 38 e 40 euros. Dura pra mim aí, eu diria uns dois meses, né? Mas eu prefiro abrir mão daquela bolsa bonita, daquele sapato chiquerno pra comprar o meu silício. Porque a beleza tem que vir de dentro, né? E se você tem uma alimentação, uma suplementação bacana, automaticamente você fica lindo. Não adianta você tá com uma bolsa caríssima, com um vestido caríssimo, tudo caríssimo, lindíssimo. Se você tá com a pele feia, com o aspecto daquela mulher que não dorme, aquela mulher que tá estressada, cheia de rugas. Já fazendo aplicação pra tudo quanto é lado, porque já não dá conta de controlar aquilo. Então, a beleza, ela, sinceramente, ela começa pelo interior. Agora eu vou começar a suplementar o colágeno. Vou falar da minha experiência com você. Se eu notei alguma diferença, embora, né? Se você quer ter uma pele rígida, bacana, é necessário também praticar esporte. Porque milagre, o esporte sozinho vai fazer, não vai fazer o silício nem o colágeno, tá? Isso tudo é um complemento, mas é necessário também você fazer algo pra evitar. Igual, aqui tem aquele problema. Tem meninas de 20 anos que fazem assim, ó, balança essa pele toda aqui. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Você não praticou esporte. Vocês veem que eu não sou super musculosa, mas tá o suficiente aqui, ó. Tá vendo que tá ok pra minha idade, né? Não tem nada balançando aqui, não. Barriga tá ficando flácido, não quer ir pra academia, faz em casa. Então, tudo é um conjunto e dá muito trabalho, né? Sem o esforço, você não vai ter esse resultado. Então, não adianta você só suplementar, porque esses suplementos normalmente são mais caros. E você não fazer o esforço, né? Comer só porcaria, não se movimentar. Esporte é uma questão realmente muito relativa. Porque muitas pessoas são sedentárias e não criam uma paixão pelo esporte. Porque elas cometem o erro de fazer aquilo que elas detestam. Só fazem pra ficar bonita. Não funciona. Tudo na vida pra você ter resultado, você tem que sentir alegria. E se você escolheu ir pra academia fazer musculação, mas vai irada, não tá satisfeita com aquilo, queria naquele momento tá fazendo uma outra coisa, você pode até ficar com uma pele linda, rígida, você pode até adquirir músculo. Mas alguma área no seu inconsciente vai ficar afetada, porque você tá fazendo contra a sua vontade. Existe tanto tipo de esporte que o ser humano pode fazer que dá alegria, você tem que descobrir o seu. Porque se obrigar a fazer alguma coisa porque tem que fazer, não funciona. Você pode fazer esporte 5 horas por dia. Se aquilo te dá alegria, ok. Perfeito, maravilhoso. Mas não é o caso de muita gente. Principalmente aquela mulher que tá aqui agora, doida pra emagrecer, pra ter o corpo dela dos sonhos, quer uma suplementação bacana, quer emagrecer. Mas mesmo assim, essa mulher, ela tem que ser sincera consigo. Que esporte que eu posso fazer que vai me dar satisfação? Tem gente que necessita de uma amiga. Tem gente que tem aí amigos e vai fazer caminhada juntos, vai andar de bicicleta, vai correr, vai pra academia. Tem gente que não quer fazer esporte, mas faz ioga. Tem gente que não quer fazer esporte, mas faz pilates, né? Que é uma coisa assim mais light, que também ajuda muito na flacidez. Mas pra você realmente ficar com uma pele muito boa, eu já digo pra você. A musculação é um dos melhores exercícios. Você tá trabalhando os seus ossos, pra quem não sabe, a musculação é extremamente importante pros ossos, né? Pra não decompor os ossos. O médico me falou há pouco tempo e eu nem sabia, tá? Porque assim, normalmente, as mulheres que tem problema de osteoporose na minha idade, começam a decair os ossos. Aí ele fez o exame no ano passado, pra mim deu o contrário. Ou seja, como se os ossos estivessem sendo produzidos. Aí ele foi, é. Isso que ocorre, normalmente, com pessoas que fazem muita musculação. Falei assim, ah, é? Eu faço musculação pelo menos três vezes na semana. Falei assim, ah, então é isso. Aí ele foi e me explicou por quê. Mas não é por quê? Eu não tô entendendo. Achar que musculação é pro músculo. Gente, eu não sabia. Eu era totalmente leiga com isso. Não sabia nada. No momento que você tá pressionando pra fazer musculatura da perna ou do braço, os ossos também estão movimentando. Naquele momento ali, eles estão se reproduzindo. Eu achei que era extremamente interessante. Eu nunca vi falar na minha vida. Ele falou assim, então no seu caso, tá acontecendo o contrário. Festa assim, isso é ruim? Não, não é. Porque você sabe o que tá acontecendo, então melhor. Eu uso vitamina D3, eu uso vitamina K2, eu uso silício, né? Procuro aí comer coisas nutrientes. Não tô preocupada quanto de cálcio que tem no espinafre, quanto de vitamina C que tem na laranja ou que tem no limão. Não, eu sei o que tem ali. Eu sei que é saudável e por quê que é saudável. Não fica ali contando a tabela, não. Porque não dá, eu não tenho esse tempo. Mas eu tô sempre optando por coisas que são saudáveis. Então não vai me faltar nada. Além da suplementação que eu faço, porque eu não consigo comer tanta fruta no dia e nem tanto legume. Eu vou ficar na escassez se eu não suplementar. Esse é o meu ponto de vista, a minha experiência e por isso que eu me tornei saudável. Então, tudo isso aqui é maravilhoso? É. Cremes maravilhosos, muitas máscaras, uma boa make-up, deixar a pele linda. Mas nada vai adiantar se você não cuidar direitinho, interiormente e exteriormente. Tudo adquire tempo e muito esforço. E você tem que se apaixonar por cuidar de si, da sua saúde, da sua beleza. Porque isso vai se tornar um hábito na sua vida, como acordar e dormir. Entendeu? É isso que tem que ocorrer. Porque se você fizer, contradizendo, não gostando daquilo, irritado, porque tá te estressando, porque você tá fazendo conta da sua vontade, não vai funcionar. Por isso que eu estou aqui no meu canal, pra lhe dar suporte. Sempre eu farei. Até a próxima semana. Tchau.